Posição, vai ser nada na gala, 3, 2, 1, valendo! Ah, esse é o nosso segundo ano aqui no Boliche com Estilo e a primeira vez eu já achei o espaço muito legal e ex-boliche, né? É lindo, a música, o clima, essa oportunidade de confraternizar com os profissionais. Obrigada pela oportunidade, Carmen! Tudo com muito estilo! É a estreia da DNA no Boliche? É a estreia e com muito estilo, viu, porque eu acho que a gente tá ali pra ganhar. Tô esperando o resultado, mas acho que vai ser muito bom. A pizza tava boa? Maravilhosa, né? Eu vim só pra jogar, mas a comida tava boa também, aproveitei e comi, saí da dieta também, né? E o chope tava gelado? Muito! Tomei uns 10 também já. Acho que isso ajudou no time, né? Quem sente bom um pouquinho mais era o combustível da galera. É, né? Tava muito bom. Então vamos aguardar já já o resultado. O ano passado eles foram vice-campeões. E esse ano? Ah, esse ano a expectativa é alta, hein? Acho que o título vem pra estilo, hein? É estilo na cabeça, boliche tudo com estilo. A Marmoraria Arantes veio ano passado, mas esse ano tá com o uniforme todo diferenciado. O ano passado a gente ficou em quinto lugar. Esse ano a gente veio revigorado, com força. Mas meu time só tem todas as arquitetas, bailarinas. Eu acho que não foi muito bem hoje não, mas foi legal, foi muito divertido. Mas vamos conferir, já já. Bom, ele é um dos nossos apoiadores. Programa Tudo Com Estilo e Mobili Top. O que você tá achando do nosso boliche? É maravilhoso. Eu tô muito feliz, Carlos, sincero. Vocês conseguiram unir aqui junto com 70 arquitetas, 70 profissionais juntos, brincando junto, todo mundo feliz, maravilhoso. Lindo, lindo de ver, verdade. Olha, eu acho que tem gente da região toda. Jacareí, São José, Caçapava, Taubaté. A Mobili Top também tá em todas essas cidades, né? A Mobili Top tá na Guaratingu Itá, Taubaté, tá no Jacareí agora. Novas lojas de Jacareí, São José, aqui no shopping onde nós estamos da Mobili Top agora. Tudo Com Muito Estilo! Nossa, o evento é muito top. Pra gente, assim, foi surpreendente. E nós gostamos muito, obrigada pela oportunidade. Foi muito top, top, top mesmo. E o seu time tava bom? Muito! Meu time é top, top. A gente vai ganhar, viu? Vamos ganhar! Danilo, esse ano fizeram de camiseta. O ano passado você estava em que lugar? Ano passado a gente ficou em terceiro. Esse ano a gente se preparou, veio uniformizado e tá na expectativa de ter ido tão bem ou melhor do que o ano passado. Estamos na torcida. Carmen, uma atmosfera perfeita, um clima maravilhoso. A Temper Valley é o primeiro ano que participa. Já tô com vontade de chegar ano que vem, 2019, logo, pra participar de novo. Você tá de parabéns. Um clima, uma pegada muito legal. E ano que vem a Temper Valley vem forte. A Valeflex não veio de vermelho. Será que mudou a cor? Vai mudar a sorte? Não, é o segundo uniforme do time. Todo time tem dois uniformes, né? Nós temos um segundo uniforme hoje pra ver se dá sorte. Por isso ele levou o bi. É, a intenção é levar o bi. O Felipe Mascarenhas falou que só vinha pra pegar o bi. Vamos ver o que vai rolar. Bom, eles tão falando em bicampeonato. Vamos aguardar, vamos aguardar. Programa tudo com estilo. Agradece aqui em especial ao nosso querido Caio, proprietário aqui do IEX. Boa noite, pessoal. E agora o campeão da noite.